E aí gente, sou a Ellen Avila, bem-vindo ao meu canal. Hoje você vai aprender como fazer o giro simples no duque, tanto para a direita, tanto para a esquerda. E cada um giro a gente vai ter uma sequência para você saber como fazer, entra ou sai do movimento. Então vai ser muito legal, assiste até o final. E vamos começar? Eu vou primeiro te mostrar essas duas sequências na música e a gente vai. E nós vamos começar? Para fazer o giro simples no duque, a gente pode tirar conduzido quando a gente pica a nossa direita ou a gente pode tirar conduzido quando a gente pica a nossa esquerda. Então vamos começar pela direita. Então para fazer a sequência do giro simples com a nossa direita, a gente vai começar com o movimento lateral. Lembrando que temos outro vídeo falando desse movimento detalhadamente. E o link vai estar embaixo, ok? Então para fazer o lateral, primeiro a gente vai imaginar que nosso pá está em nossa frente fazendo a lateral dele também, ok? E vamos preparar para a nossa direita e a gente vai começar com a nossa esquerda. A gente vai fazer as pisadas originais, ok? Então a gente vai fazer bom, chique, chique, bom, chique, chique. Vamos fazer de novo, a gente prepara para a nossa direita e a gente faz esquerda, chique, chique, direita, chique, chique. E agora a gente vai começar a preparar o giro com a nossa esquerda. Então a gente vai fazer assim, bom, chique, chique. O que eu fiz? Primeiro meu peso já está na direita e eu vou pisa a minha esquerda, ao lado, bom. E depois eu vou pisa a minha direita em frente, chique. E no mesmo tempo eu vou virar meu corpo para o outro lado e pisa a minha esquerda atrás, chique. Ok? Então vamos fazer juntos. A gente prepara para a direita e a gente faz ao lado, em frente, vira e pisa atrás. Ok? Mais uma vez. Na contagem, nosso peso já está na direita e a gente faz bom, chique, chique. E como você está vendo, quando eu estou fazendo a preparação do giro, eu estou passando para o outro lado da linha de conduzido, ok? E nesse momento a gente vai girar o conduzido. E nosso peso já está na esquerda. A gente vai fazer assim, bom ao lado, chique, chique, subindo para a linha do conduzido, ok? Como faz? Nosso peso está na esquerda, então a gente vai pisar direita ao lado para girar o conduzido. E depois a gente vai pisar em cima da linha de conduzido. Chique, chique, mais ou menos um lugar para fechar o espaço de conduzido, para indicar que o giro acabou. Vamos fazer essa três pisadas de novo. Nosso peso está na esquerda e a gente faz bom ao lado, chique, chique, em cima da linha de conduzido. E nesse momento, nosso peso está na direita, depois do giro. E a gente vai fazer com nossa esquerda o passo básico atrás e frente. Lembrando que passo básico temos outro vídeo também e o link está embaixo, ok? Então, a gente faz com nossa esquerda para trás, bom, chique, chique, bom, chique, chique. Muito bom! Vamos fazer a sequência inteira? Então, a gente vai começar com lateral. Então, a gente prepara para a linha de direita e lateral para dois lados, bom, chique, chique, bom, chique. Preparação do giro, bom, chique, chique. Giro o conduzido, bom, chique, chique. Passo básico, bom, chique, chique, bom, chique, chique. Então, agora eu vou te mostrar em outra direção para vocês que conseguem entender o movimento melhor. Então, como você está vendo, eu já troquei a linha de conduzido para essa direção e eu vou ficar de costa da câmera, ok? Então, a gente prepara para a mãozinha direita e a gente faz bom, chique, chique, bom, chique, chique. Bom, chique, chique, bom, chique, chique, bom, chique, chique. Vamos fazer mais uma vez? A gente prepara a mãozinha direita e bom, chique, chique, bom, chique, chique. Passa para o outro lado, tic, tic, gira, tic, tic, bom, tic, tic, bom, tic, tic, muito bom, mais uma vez um pouco mais rápido. A gente prepara para a direita e bom, tic, tic, bom, tic, prepara, bom, tic, tic, gira, tic, tic, bom, tic, tic, bom, tic, tic, muito bom. Agora você sabe como você gira o conduzido com a sua direita, vamos fazer para o outro lado? Então voltei para essa direção, a sequência do giro simples para a nossa esquerda, a gente também vai começar com o movimento lateral, ok? Então a gente prepara para a direita e a gente faz bom, tic, tic, bom, tic, tic, e mais uma vez a lateral para a nossa esquerda, então a gente faz bom, tic, tic. E nesse momento, quando a gente for pisar a nossa direita, a gente vai preparar o giro, então a gente vai fazer bom, tic, tic. Mesma coisa, a gente vai pisa a nossa direita para a direita, bom, e depois a gente vai pisa a nossa esquerda em frente, tic, e a gente vai virar nosso corpo para o outro lado e pisa a última pisada, tic, atrás. Então vamos fazer de novo essas três pisadas, nosso peso já está na esquerda e a gente faz bom, tic, tic. Muito bom, mais uma vez. Então, nosso peso está na esquerda e bom, tic, tic. Muito bom. E mesma coisa, você está vendo, eu passei para o outro lado da linha, ok? E agora, o meu peso está na direita, eu vou girar o conduzido para a minha esquerda, então eu vou pisar a minha esquerda ao lado, bom, e não lugar a lugar, tic, tic. Eu girei o conduzido e depois do giro, eu vou fazer o movimento lateral de novo. Então eu vou pisar, bom, tic, tic, bom, tic, tic. Muito bom. Então vamos fazer a sequência inteira, a gente transferir para a nossa direita e bom, tic, tic, bom, tic, tic, bom, tic. Preparação, bom, tic, tic, gira, tic, tic, corredor, tic, tic, bom, tic, tic. Então a mesma coisa, eu vou te mostrar em outra direção para você conseguir ver melhor. Então, a linha de conduzido está na minha frente, eu vou ficar de costa e adiantar o seu perno direita e bom, tic, tic, 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 bom, tic, tic. Ok? Vamos fazer mais uma vez? Então a gente prepara para a direita e bom, tic, tic, bom, tic, tic, bom, tic, tic, bom, tic, tic, bom, tic, tic. E ainda mais uma vez, um pouco mais rápido. Então a gente transferir para a direita e bom, tic, tic, bom, tic, tic, bom, tic, tic, bom. Gira, chiqui, chiqui, bom, chiqui, chiqui, bom, chiqui, chiqui. Muito bom. Então, agora você sabe a sequência para fazer giro simples para a nossa direita e também para a nossa esquerda. Vamos colocar na música? Primeira sequência. Cinco, seis, sete, prepara. Bom, chiqui, chiqui, bom, chiqui, bom, chiqui, bom, chiqui, bom, chiqui, bom. Vamos de novo. Cinco, seis, sete, prepara. Bom, chiqui, chiqui, bom, 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 chiqui, bom. Muito bom. A segunda sequência. Cinco, seis, sete, prepara. Bom, chiqui, chiqui, bom, chiqui, bom, chiqui, bom, chiqui, bom. Se você gostou desse tutorial, me dá um like e deixa um comentado por mim. Me fala quais movimentos, quais técnicas do Zuki que você gostaria de aprender. E também compartilhar com seu amigo, alguém que gostaria de aprender Zuki com você. E se você quiser assistir mais meu vídeo dançando, me segue no Instagram. Eu tenho vídeo novo toda semana. E também, se essa vez é a sua primeira vez no canal e você não se inscreveu ainda, inscreve agora e ativa a campainha. Assim você vai ser notificado toda vez que eu lanço um novo vídeo. Então, isso mesmo. Muito obrigada. Até o próximo vídeo.